Olá pessoal, a boa notícia do Blender 3D é que a fundação Blender.org já disponibiliza lá no seu site a versão 2.91 devidamente oficializada. Então se vocês quiserem baixar esta versão, vocês entram lá no site do fornecedor, que é o www.blender.org Aqui vocês vão ter o link de acesso à versão. Então clicando aqui, ele vai permitir que você baixe a versão aí para o seu sistema. Lembrando a vocês que vocês podem baixar qualquer versão aqui embaixo, para o Windows, para o Microsoft Store e o Windows, pelo Mac, pelo Newt e o formato Steam. Então vocês podem baixar a versão que vocês desejarem. Lembrando também, caso vocês queiram entender como é que funciona este programa, é bom que vocês olhem esta opção aqui chamada Requirements, que vai estabelecer para vocês quais são as configurações mínimas, recomendadas e ótimas, para usarem aí o sistema. No caso do mínimo, nós temos que ter aqui um computador com 64-bit, que seja um dual-core, e que tenha aí 4 GB de RAM. É o meu caso aqui, o equipamento fica muito pesado, tá pessoal? Pelo menos um display de 1280x768, e que possa usar o mouse ou aquele tablet, que é aquela caneta, que a gente pode desenhar, tá? Pelo menos tem que ter um adaptador gráfico com 1 GB de RAM, e que aceite a tecnologia OpenGL 3.3. Computadores, abaixo de 10 anos, não vão rodar adequadamente aí essa versão. Agora, o recomendado é que a gente tenha, pelo menos, um computador de 64-bit, que seja um quad-core, que tenha 16 GB de RAM, trabalhe com um Full HD Display, que é 1980x1020, e tenha aquele mouse de três botões, com aquela mesa digitalizadora, que é importante para a gente fazer trabalhos interessantes no Blender. E que tenha, pelo menos, um adaptador gráfico com 4 GB de RAM. Aqui é o recomendado, tá pessoal? Para uma configuração ótima, nós podemos usar uma tecnologia com 8 cores, 32 GB de RAM, o Full HD Display, três botões de mouse e a nossa mesa digitalizadora. Também podemos usar aqui um Graph Card com no mínimo 12 GB de RAM. Aí é uma super poderosa máquina. Aqui temos alguns adaptadores gráficos suportados. É bom que vocês olhem aqui as especificações, porque vocês podem ter problemas usando aí um driver não atualizado, ou um adaptador gráfico que não seja bem quadrado aqui com essas versões atuais. Nesse caso, eu recomendo que vocês usem as versões anteriores, que são as versões 2.7 ou anteriores à mesma. E aqui, se nós voltarmos àquela página anterior, mais embaixo, vocês vão ver que nós temos as opções Go Experimental. Clicando aqui, aqui ou cá, nós vamos ser levados a uma página que tem já versões de experiência. Que são versões futuras que a gente pode baixar para experimentar até elas serem oficializadas. Então, essa é a dica. Vocês vão ser levados aqui na instalação. A página de configuração inicial. Aqui nós temos um Quick Setup, que é uma configuração rápida. A tela de apresentação da versão. E a versão exposta aqui, tá? A linguagem, nós podemos definir qual a que nós desejamos. Exemplo, a Brazilian Portuguese, vocês podem usar. Os atalhos, eu recomendo que vocês mantenham aqui como Blender. E o Select to It, mantenham como Left, para o botão esquerdo ser o botão de seleção. Que é o padrão das maiorias dos programas gráficos desse estilo aqui. Em Spacebar, a gente pode definir qual a funcionalidade da barra de espaço. Que pode ser um executor da animação, da timeline, uma caixa de ferramentas, ou então uma barra de pesquisa. Então, vocês definem aí qual é o uso da barra de espaço que vocês querem. Aqui vocês podem definir qual o tipo de aparência que vocês querem empregar na interface. Exemplo, se eu escolher essa aqui, Print Friendly, eu tenho essa aparência diferenciada. Mas eu vou mantê-lo aqui na aparência padrão. E aqui em Load 2.9 Settings, ele está dizendo que eu tenho uma versão anterior, 2.9, que está instalada. E que eu posso carregar a configuração de inicialização daquela versão, nesta nova versão aqui que eu instalei. Então, eu posso clicar Load 2.90, e ele já traz para mim as configurações da versão anterior. E aqui eu posso aproveitar de forma que eu desejar as configurações que eu havia feito na versão anterior, nesta nova versão. Então, fica aí a dica, pessoal. Entre lá na página do Blender.org, primeiro veja se o seu equipamento está adequado ou não. Baixe, instalem e bom proveito aí da versão 2.91. E após instalar a versão no seu equipamento, vocês podem usufruir dos tutoriais sobre o programa que estão disponíveis aí na internet, principalmente no YouTube. É exemplo do meu canal. Então, vocês podem procurar na barra de pesquisas do YouTube a palavra Luke Viana. Vocês vão ter acesso a essa página, onde eu tenho alguns tutoriais aqui sobre o programa. Clicarem no ícone Luke Viana, vocês vão ter acesso a minha página principal, onde tem a tela de apresentação, para quem não é inscrito ainda. E eu tenho aqui uma diversidade de playlists já pré-configuradas, para que vocês comecem a entender um pouco melhor o programa. Lembrando a vocês que eu tenho vídeos, todos os vídeos que eu postei até o momento. São aproximadamente 920 vídeos disponíveis aí sobre a modelagem 3D, o Blender, informática, etc. Aqui eu tenho playlists com configurações já determinadas. E aqui tem alguns canais em relação às atividades aqui junto ao Blender. Mas nem todos eu consegui incluí-los. Mas, com certeza, vocês podem pesquisar à vontade aí no YouTube, que vocês vão encontrar uma diversidade de tutoriais com o programa. Bom proveito e até o próximo tutorial. Forte abraço!